Música Rubens de São Paulo pergunta Seria permitido chamar alguém quando o seu nome é o mesmo de uma idolatria? A Torá, na porção de Mishpatim, nos diz o seguinte versículo Tudo aquilo que eu te ordeneis, deves cuidar O nome de outros deuses não deves lembrar, não deve ser ouvido em sua boca Daqui aprenderam nossos sábios que a pessoa não pode falar o nome de uma idolatria Quando esse é um nome específico para esse tipo de idolatria Nem mesmo dar o nome de alguém cujo nome recebeu em homenagem à idolatria Não pode chamá-lo com esse nome Deve mudar um pouquinho o seu nome Como também um local que recebeu o seu nome em lembrança ou homenagem a uma idolatria Devendo mudar um pouquinho para que não lembre essa idolatria em sua boca O motivo para isso é que a idolatria é considerada uma das falhas mais graves dentro do judaísmo Sobre todas as leis da Torá consta que se a pessoa tiver um perigo de vida Ele pode transgredir a lei para poupar a sua vida Com exceção de três E a primeira que encabeça essa lista de três é a proibição da idolatria Portanto, a Torá quis que o homem se afastasse ao máximo da prática da idolatria Mas nem mesmo falar palavras e nem pensamentos idólatras devem passar por sua cabeça Por isso, mesmo alguma pessoa, um local que somente lembra a idolatria O homem está proibido de mencionar Como também a Torá nos proibiu de falar o nome de Deus em vão Ou seja, não podemos usar um dos sete nomes divinos Que são nomes próprios usados na Torá e nos livros sagrados Não podemos usá-lo nem mesmo para chamar uma pessoa Cujo nome próprio coincide com esse nome Então, temos várias instituições não judaicas que recebem o nome de Deus Ou pessoas que são chamadas com o nome de Deus O judeu está proibido de chamar essa pessoa ou esse local ou essa instituição pelo seu nome Já que ela estará falando o nome de Deus em vão Isso simboliza um respeito máximo pela divindade e por tudo aquilo que lhe pertence Caso uma pessoa foi registrada com um nome divino Ou, do lado oposto, com o nome de uma idolatria Ela deve fazer o máximo para mudar o seu nome Ou pelo menos não deixar chamá-lo por esse nome Colocando um nome, um diminutivo do seu nome Ou um apelido Para que as pessoas saibam discernir Entre o nome dela e o nome que não devemos pronunciar Quando a fala da pessoa é usada de forma positiva Isso demonstra que a alma está se exteriorizando de uma forma positiva Caso contrário, são forças negativas da alma que estão trabalhando Por esse motivo, o máximo possível De não exprimir qualquer ato que seja contra a vontade divina Em todos os nossos movimentos Em todos os nossos pensamentos Em todas as nossas ações Agindo dessa forma, estaremos constantemente ligados ao Deus, o Criador E com isso conseguiremos estar sempre próximo à sua divindade Atraindo para nós as bênçãos divinas em todos os sentidos Atraindo para nós